Pois bem, pois bem, vou te contar direitinho essa história. Você já pensou em quem estava estampado? Isso aí, sem novidade, isso aí há mil e anos isso acontece. Aí é aqui ó, polícia de, acho que é de Santa Catarina, polícia de Santa Catarina prende traficante que vendia drogas com a foto de Lula. Agentes encontraram 7 mil comprimidos de LSD estampados com o rosto do presidente. É, Alessandro, mostra aqui. Por que eles têm essa pira de ficar colocando foto do, sei lá, uma vez eles fizeram o do Bolsonaro também, né? Eles querem denegrir a imagem do Lula, é isso que eu fico chateado. Será que é mais cara quando é assim de personagem? Fico chateado quando eles querem denegrir a imagem do Lula. Deve ser tipo um personagem. Ai cara, vamos lá pegar uma montadora, peraí que eu vou, já mando aqui pra você, pra você ver que pegaram o cara com bastante coisa e querendo valorizar as balinhas, né? Que eles chamam de balinhas, né? São as drogas. Colocou a foto do Lula aqui. De acordo com a polícia militar, o homem foi monitorado usando o próprio carro para entregar drogas aos clientes. Em seguida, ocorreu a prisão. Na casa do traficante havia 7 mil comprimidos. Ele era o Uber da LSD. Caraca! E é o Lula de Juliette, né? É o Lula de Juliette. E ele personaliza, você vê que tem Buda, sei lá, essas coisas meio... Shiva. É Shiva, né? Ele personaliza o produto dele. Aí eles falam, na casa do traficante tinha 7 mil comprimidos de LSD estampados com o rosto de Lula. No local, os agentes de segurança também encontraram 4 quilos de... Acho que é... Como que se lê isso aqui? Skank. O que é isso? Fala pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal Praternitas. Eu nem sabia que existia uma super maconha. Eu sei que existe... Eu sei que existe o Skank. Não, mas ó... Mas ó... Aí eles colocam aqui, ó... Além de 300 gramas de cocaína e mais 400 gramas de maconha. É o que eles acharam. Beleza. Passando-se esse assunto aí dos caras usando a imagem do Lula, que ele deveria cobrar direitos os autorais aí pelo uso da sua imagem... Ou processar. Porque eu tenho certeza que ele não tem nada a ver com isso. Que ele não tem nada a ver com isso. Processo. Processo caro. Aí, entre em jogo essa questão da votação. A gente até comentou da votação do STF em relação à descriminalização do porte de drogas para consumo. Aí eles dizem o seguinte aqui na matéria do Globo. Após quase oito anos, o Supremo Tribunal, que é o STF, pôde voltar a julgar na quarta-feira, dia 24, uma ação que discute a descriminalização do porte de drogas para consumo. O julgamento não analisa a questão da venda das drogas, que continuará ilegal, qualquer que seja o resultado. Mas quanto o cara pode carregar? Sabe assim, quando o cara tá julgando e fala, me dá uma vista, aí o cara demora sete anos pra ler todo o processo e tal, falaram que não julgaram a época do Bolsonaro porque não tinha um ambiente muito propício aí pra isso. E aí foram jogando, jogando, jogando e agora resolveram ver com calma essa questão. E agora com a nova administração, você pode mais pensar nisso. E aí tem duas vertentes aqui. Tem os caras que defendem. E por que que defendem? Defensores da liberação do porte de pequenas quantidades para o uso pessoal dizem que a criminalização fere princípios constitucionais como o direito à privacidade de cada indivíduo. Então, eu tinha ouvido mesmo. Direito da privacidade de cada indivíduo. A advogada é foda, né? Não, teve um advogado que entrou com o processo, bem no final dessa matéria, fala, que eu lembro que eu falei pra você, foi um cara que tava preso e foi, pegaram ele, acho que com alguma quantidade pequena de maconha e tal, e aí o advogado dele, a Amelé, é isso, né? Você tava violando o direito de privacidade de cada indivíduo, mas se ele tava preso nem devia ter isso, essa privacidade de drogas lá dentro. Mas enfim, isso é um problema dele. Também argumentam que a criminalização não mostrou resultados na redução de consumo e tráfico. Então assim, não tá adiantando nada, tá todo mundo usando, tá todo mundo praticando, então pra que vai deixar legalizado? Eu tenho uma teoria, eu tava até conversando com o brother esses dias, eu tenho uma teoria que o governo não faz certas coisas que ele não quer. Ele não quer. Ele não quer, por exemplo, acabar com o problema de saneamento básico, botar esgoto em todas as casas. Ele não faz porque ele não quer. Se ele quisesse, ele faria. Se quer acabar com o jogo do bicho Não acaba porque você não quer Não quer acabar com o tráfico Você não acaba porque você não quer De verdade, você não acaba porque você não quer Se quer acabar com os assaltos nas ruas Você não acaba porque você não quer Se você quisesse, era simples Você aumentava as penas Construiria mais presídios Entendeu? Encarceraria o cara Ao invés do cara O cara tinha que pensar 10 vezes antes de pegar um cano Entendeu? Ele ia pensar 10 vezes O cara não acaba porque ele não quer Porque é vantagem É vantagem você ter essa galera É igual aqui no... Você vai dar um rolê na Sé agora Você vai dar um rolê na Praça da Sé hoje É outra Praça da Sé Outra É outra Praça da Sé Ela tá cercada Tá ligado? Você tem polícia no lado do... Na saída do metrô de casa Você tem polícia na saída do outro metrô Você tem saída no pé da igreja Não tem mais aquele mundaréu De nó e vagabundo dando rolê por lá É outra Praça da Sé Aí você pensa assim, tá? Então veio o Tarcísio E junto com o Ricardo... Ricardo Nunes Com o Ricardo Nunes resolveram fazer a limpa na Praça da Sé A pergunta é, por que não fez antes? Porque eu tô em São Paulo há 43 anos É a primeira vez que eu ando nessa Praça da Sé desse jeito Ali só faltou ligar as fontes Só faltou Porque de resto ali, mano É outra Praça da Sé Eu dei um rolê lá esses dias Falei, caraca... Até perto da igreja ali? Onde é o Cebo? Essas coisas? Até perto da igreja ali Tiraram até as putas Tá ligado? Tirou tudo ali, ó Você vê ali a Praça Clóvis ali Tá diferente Entendeu? E olha que às vezes eu volto à noite Quando eu volto da Jovem Pão O Uber passa por ali É outra Aí você olha assim e fala Carai, mano Por que não fez isso antes? Porque existe... Mano, existe um certo controle Tá ligado? Existe um certo controle Porque assim Eu preciso daquele nóia Pra aquele nóia Eu poder prometer pra Cleide Que eu vou acabar com aquele nóia na próxima eleição Eu preciso daquele nóia Você anda sentido Cidade Tiradentes Você tem a Avenida Haguebe Shop Não faz sentido nenhum Você construir aquela infinidade de prédios Na Cidade Tiradentes E manter a Haguebe Shop com duas pistas Uma que vai e uma que volta Tá ligado? Com duas faixas Faz algum sentido? Não faz Por quê? Mas você precisa daquelas faixas apertadas Pro povo pegar trânsito Pra você poder dizer assim, ó Na próxima eleição nós vamos resolver esse problema aqui, viu? Vota em mim que eu vou resolver esse problema É a mesma coisa do pessoal de invasão Invasão é assim, ó Você deixa o cara... Você podia tirar todos os caras de invasão? Podia Assim, ó Tá ligado? Mas pra quê? Você tira Como é que você vai garantir o voto daquele cara Na próxima eleição? Não é? Vai ser Como é que você vai garantir o voto daquele camarada Na próxima eleição? Você não vai Então certas coisas, mano Certas coisas existem Como controle, assim, ó Como controle A existência de traficante Faz algum sentido? A existência de traficante? A existência de milícia? Ó, antes de você finalizar Deixa eu só colocar aqui A Luciana falou tudo Igual água no Nordeste Mesma coisa Né? Num país que nem o Brasil Você tem lugar que tem seca Você não pode usar nada Ah, mentira, mano Você não quer Né? Eu tinha te falado desse aqui Tinha falado De quem acredita Que tem que tirar, né? Eu só vou falar aqui As pessoas que são contra Críticos da descriminalização Acreditam que a medida teria efeito De aumentar ainda mais O consumo e o trato E argumentam que o direito individual Não deve ser colocado Acima da saúde pública O consumo não é aumentar O que é aumentar o trato E aí, além do que? Além do STF discutir essa questão Eles também vão discutir Ó, outro ponto em discussão É se a corte vai fixar a quantidade Para diferenciar objetivamente O que é porte O que é porte para consumo E o que é para trato Parâmetros que podem ser adotados Pelo STF Mesmo que a criminalização Seja mantida A grande questão É que eles querem tirar Essa questão do uso De criminalizar E jogar isso para a saúde pública Porque eles dizem Que o indivíduo Tem o seu direito individual E ele tem direito De se Como se ele tiver Ele tem direito Sobre o seu corpo Então se ele quer usar E se ele quer ficar Fudido Ele pode Estado não tem nada a ver Com isso, entendeu? E como está nessa pasta E é crime e tudo mais Até porque Você assina lá um termo Quando você é pego Com uma quantidade e tal Mas eles alegam isso Esse direito individual Para poder Você assinar Mas você também Podia andar com armado, né? Ah, você compra Essa arma aonde? Fala, não Eu só estou usando a arma Ela está na minha cinta É o meu direito individual De usar essa arma Está vendo? É o mesmo raciocínio É o meu direito individual De usar essa arma Estou usando ela aqui na cinta Ah, mas se atirou em alguém Não, ela só está aqui Na minha cintura Entendeu? Assim como a minha droga Está na minha mente Está na minha mente Que eu fumo tudo Até a última ponta É, que eu fumo tudo Até a última ponta Antes de finalizar